A CIDADE NO BRASIL Para que toda essa revolução agora? Faço revolução onde eu posso. Eu e a Vanessa, a gente está fazendo um processo de reprodução assistida. Eu espero que você não ache isso um abuso, mas estou precisando de grana. Se fosse por um motivo sério, eu até daria, mas por um capricho. Será que você nunca vai respeitar o que eu escolho? Você não escolhe. Ela é que te manipula, porque ela te abduziu. A probabilidade de gravidez na sua idade é de 20%. Se vocês quiserem, a gente pode esperar o próximo ciclo. Não, a gente vai dar um jeito. A gente vai? Fico vendo vocês duas batalhando para ter um filho, quando eu vejo todos os dias bebês abandonados. Pior é que você acha que existem verdades. Mas é claro que existem verdades. E foram virando... Fica a mãe, hein? O que você achou? Estou só esperando o momento certo. O momento certo por quê? Você nunca foi um peço para mim. Mas eu achava que era. Eu não aguento mais viver os seus sonhos. Eu não sou a paredeira do seu filho. Quando eu era criança, tudo o que eu queria era te proteger. Perdoa, filho. Perdoa, filho. A CIDADE NO BRASIL